Deixa de ser fião, de ouvir modão, meu violão Coração, receita, olha nos meus olhos Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Não pisa que eu não tô falando com você Primeiramente amor, se tudo a mim te faz Você me trocou, por alguém pior que eu Foi de Aspão, mas valeu Se Deus fez outra de você Vai namorar comigo sim Vai comigo, nós dois não tem Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida É difícil demais gostar dessa mulher bandida